O senador Cássio Cunha Lima tem sido mais frequente no campo dos interesses comuns a todos os paraibanos. Sobre política, nós também já conversamos alguma vez, mas não chegamos a nada conclusivo. Espero que possamos chegar a esse ponto, que haja um acordo. Mas eu estou esperando ganhar a eleição no primeiro turno. Se Deus quiser e o povo da Paraíba... O senhor se vota em Ricardo Coutinho no candidato de Ricardo no segundo turno. Eu vou dar a mesma resposta, eu estou esperando ganhar a eleição no primeiro turno. O senhor já tem conhecimento...